Ainda estou no deserto Pelas provas terei que passar Mas uma coisa é certa Pro Egito eu não quero voltar Pois o meu Senhor anjos Mandou pra me guiar a nova Jerusalém E é para lá que eu quero ir Poder glorificar teu nome em Jeová Com anjos, arcanjo e querubins Com Cristo irei morar E é para lá que eu quero ir Poder glorificar teu nome em Jeová Com anjos, arcanjo e querubins Com Cristo irei morar E se meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face E se desviar dos seus maus caminhos Então eu ouvirei do céu E perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Com anjos, arcanjo e querubins